Turururururu, turururururu, tururururururu, turururururu, 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 tururururu, 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 tururururu Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer Isso não é bem assim, vou explicar o que ensinaram pra mim O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar Do lado de lá, o lado de lá Tem sol, também tem lua Do lado de lá, a vida continua É simples assim, saber se eu vou ser mais feliz Depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui Se disserem pra você Céu ou inferno, depois de morrer Isso não é bem assim Vou explicar, ensinaram pra mim O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar Do lado de lá, o lado de lá Tem sol, também tem lua Do lado de lá, a vida continua É simples assim, saber se eu vou ser mais feliz Depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui Do lado de lá, o lado de lá Tem sol, também tem lua Do lado de lá, a vida continua É simples assim, saber se eu vou ser mais feliz Depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui O céu está no coração Nascer, morrer, renascer O céu está no coração Nascer, morrer, renascer O céu está no coração Nascer, morrer, renascer O céu está no coração Nascer, morrer, renascer